E salve a cantorinha! Vira a câmera! Olha, menina! Como o meu amor passa Uma criança, uma criança Vou abrir mais de tudo Pra gente ficar junto Não vou deixar você fugir Amor, o tema se anima Eu vou te acompanhar Preciso de você Eu vou abrir mais de tudo Pra gente ficar junto Não vou deixar você fugir de mim Amor, me pega o celular Eu vou te apanhar Preciso de você Viva! Vai passar com o meu aval Quando o meu aval foi vazado Estou me passando É muita emoção Lá tem vazado Vai acabar Quando o meu aval foi vazado Estou me passando Cabe o danço Solta o botão E é só o risco Eu vou te apanhar Quando o meu aval foi vazado Estou me passando É muita emoção Viva! Vai acabar Quando o meu aval foi vazado Estou me passando É muita emoção Mas vai passar Vai acabar Quando o meu aval foi vazado Estou me passando É muita emoção É muita emoção Lá tem vazado Lá tem vazado Estou me passando Não tem vazado É muita emoção É muita emoção É muita emoção Não vou deixar você Fugir de mim Amor Chuva o clore Tu 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 Guizamo! Almeida Tu Tu Guizamo! Tu 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 Por Tu 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 Meus dois espinhos que me põe no meu mar Foi a camélia que caiu no meu mar Meus dois espinhos que me põe no meu mar Veja de merda, perdeu a mar Não fique triste, esqueci, é todo o seu Não fique mais bonita, a camélia que morreu Não fique triste, esqueci, é todo o seu Não fique mais bonita, a camélia que morreu Nossa primeira, os tal estão fechados Mas o que foi, já foi crescendo Foi a camélia que caiu no meu mar Meus dois espinhos que me põe no meu mar Foi a camélia que caiu no meu mar Meus dois espinhos que me põe no meu mar Veja de merda, vem meu amor Não fique triste, esqueci, é todo o seu Não fique mais bonita, é todo o seu É o volte, Pauli Vete! Se você fosse sincero O pior foi poder, Pauli Vete! O pior é, o pior é o que é o meu Se você fosse sincera Veja só que bom que era Se você fosse sincera Veja só que bom que era Se você fosse sincera Veja só que bom que era Se você fosse sincera E por isso é a Lektor Aplausos 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 Xubaba, Xubaba Sum, sum, sum Xubaba, Xubaba Xubaba, Xubaba Destruindo a avenida com você Diga lá Tava esperando o marimê Traga a avenida com você Tava esperando o marimê Agora eu ouvi o carol cantando Xubaba, Xubaba Xubaba, Xubaba Lindo! Lindo! A menina é de você A voz esperando o mar e ver Calme, calme e chegou Tô no mar e cá Damião já sendo Pra levar e deixar Alegria é ver É que a gente se amar Qual que a gente chegou E não, não, não Lindo! 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 Olha! 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 Oh, Olha Olha! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí, olha aí! Ei! Te giraram? Música Uma coisinha tão bonitinha do bar Uma coisinha tão bonitinha do bar Uma coisinha tão bonitinha do bar O centro de apoio social do Redentor O centro de apoio social do Redentor Alalaó Alalaó Nós ficamos Atravessamos no deserto de Saára O sol estava a ter se queimou a nossa cara Alalaó Alalaó Que temos doente Temos as vezes Não temos que errar Alá, alá, alá Eu vou alá Eu vou para os aviões Eu vou para os aviões Alá, eu vou alá Alá, alá Mas que calor Atravessamos o deserto Do Saara O sol estava quente E queimou a nossa cara Alá, alá Mas que calor Atravessamos o deserto Do Saara O sol estava quente E queimou a nossa cara Alá, alá Alá, alá E é muito oente E muitas vezes Nós tivemos que rezar Alá, alá Alá, eu vou alá Mas que há Tocéia Alá, alá Alá, eu vou alá O teu cabelo não nega voar O teu mar O teu mar Mas como a dor não pega o mar Eu quero o teu amor E nem te tentou Eu vou alá E me faz dançar ação A lua te beijando fez carreira O teu mar O teu mar O teu cabelo não nega voar O teu mar O teu mar Mas como a dor não pega a sua lata O lar que eu quero o meu amor O meu cabelo O meu cabelo O meu cabelo O meu cabelo não nega voar Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. 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 Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL